Péricles! Olá, Nádia! Bom dia! Tudo bom? Você tá sorrindo de nada? Não, na hora que eu olho pra você, a gente lembra aí da história da rádio, da hora do Péricles, do nosso arraia de ontem. Foi massa, né? Foi ótimo. Aliás, todos os dias, eu quero convidar vocês, 10 horas, na Rádio Cidade Verde, tem o programa Tem de Tudo. É tanta informação e diversão, que outro dia teve um ouvinte essa semana, ele é da Paraíba de Picuí, ele disse que tava sintonizando umas rádios, parou na Rádio Cidade Verde e disse que não sai mais. 93,5. E o Péricles Mendel entra ali umas 10,5, 10,40, aí é que é a diversão, meu amigo, é garantido. Por isso que a gente fica sorrido, porque a gente brinca muito na rádio. É verdade, Nádia. Mas vamos aos dicas de hoje aqui do Notícia da Manhã. Vamos, Nádia. Olha só, em clima de São João, né, esse final de semana, só o que vai ter aí são várias lives. Tem uma bem especial hoje. Eita, de Sheeran? É, de Sheeran, aí a partir de 5 horas no TikTok, Nádia, promete essa live aí maravilhosa. Dessa sexta-feira. Tem a Anastácia a partir das 7 horas, Diogo Nogueira, olha só, a partir de 7 e meia da noite. No mesmo horário vai ter uma live também aí para os amantes do forró, Raiz, né, Nádia? Machuiz com Leite, Banda Estilos, Tati Guel e ainda Eduarda Brasil. Às 8 horas da noite de hoje tem essa live do Matheus e Cauã com participações de Raiz Saia Rodada, Dondival Dantas, Eric Landi e também muito mais aí fazendo participação. Muito boa essa live aí, viu? Hoje eu não sei como é que eu vou me virar para acompanhar. Olha a outra boa também, né, amanhã. Isso, amanhã às 5 e meia da tarde tem Cavalo de Pau, Mara Pavanelli, o Alas Arraiz e ainda Limão com Mel. Olha só, Nádia, também essa live amanhã a partir de 6 horas. É, Fernando e Sorocaba se unem a Mayara e Mara Isa nessa live especial. O Fernando que tem aí, que namora, né, tá noivo da Mayara e vamos fazer essa live. Mas é tempo que não briga. Mas é tempo que não briga. Depois daquele noivado lá em Dubai, né, nos Emirados Árabes. Nos Emirados Árabes, eles nunca mais brigaram. Agora tem Zé Cabaleiro também no sábado a partir de 7 horas. Chão de avião a partir das 8 horas desse sábado. E também Rodrigo Tise aí, fazendo 12 anos sem Michael Jackson, numa live especial amanhã às 8 horas. No domingo, Nádia, para encerrar, tem Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Mariana Aydar, entre outros aí nessa live também especial, que é o São João Sinfônico da Orquestra Sinfônica da Bahia. A partir de 11 horas essa live vai acontecer e tem outras lives também no domingo. Essa programação a gente encontra lá no cidadeverde.com. Só para encerrar, Eric Land, Lip Lucena, Luan Estilizado, no domingo a partir de 4 e meia da tarde, às 6 horas tem Calcinha Preta e às 9 horas tem o Drive-in de São João Mestre. É, que a gente mostrou agora há pouco, né? Isso, Nádia. E também tem o Arraiá de Seu Tunico aí, ó, essa live. Isso, essa live que é tradicional, o Arraiá de Seu Tunico, ele que vai completar 75 anos, Nádia, o padre Tony Batista. Vai ser online, vai ter participações do Wagner Ribeiro, Jero Wilson, Forró de Latada e Isaac do Acordeon. E também vai ter um drive-thru, a gente está vendo imagens de outras edições do Arraiá do Seu Tunico. E vai ter também, Nádia, um drive-thru de comidas típicas. As pessoas podem passar lá e pegar a sua, além de acompanhar a sua comida, além de acompanhar a transmissão pelo YouTube do padre Tony Batista. E também vai ser transmitido pela TV Assembleia, viu, Nádia? Lembrando que a renda é para a construção da igreja lá de Misericórdia. Lá de Misericórdia. O padre Tony está celebrando, viu? E para encerrar, a gente tem umas imagens também da decoração lá do centro de Teresina, que está linda, viu, Pérez? Está linda, Nádia. Eu vi essas imagens muito bacanas. Olha só, a Secretaria de Cultura aí do Estado, ela, como é que se decorou, né, Nádia? Olha aí, como está bacana. Todo o centro histórico de Teresina, desde a Avenida Antonino Freire até a Praça Pedro II, para celebrar essas festas que são bem marcantes aqui na nossa região Nordeste, sobretudo, né, Nádia? E eles homenageiam cidades aí do interior do Estado na decoração. Ficou bem bacana. Quem tiver a oportunidade pode ir lá conferir no nosso centro da cidade, Nádia. Está certo. Tem alôs? Tem um ali, ó. Não tem mais. Vamos mandar só para o peço. Não, o Wellington está ali. Tchau, Wellington. Um abraço para você. Obrigada. Bom final de semana. Um alô para encerrar para o personal de idosos e para o careca caloteiro, Nádia. E também para o gordinho do din-din. Gente, eu não sei quem é ninguém, tá? Bom final de semana. Até logo mais. Bom final de semana, Nádia. Tchau, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.